E aí meus queridos, estamos aqui com o Renault Duster, esse aqui zero bala 2022, top! E já logo no começo aqui dá para perceber vários produtos, vários acessórios, várias modificações que fizemos aqui, que ficou muito legal. Vou começar falando para vocês aqui do engate reboque. Esse aqui é o engate reboque da marca Multi, um dos melhores, um dos mais tops do mercado, fixados no ponto original. É muito importante falar isso, porque tem alguns engates aí que não pegam nos pontos originais. Você pode ver que esse engate aqui é homologado pelo Inmetro e ele traciona aqui, vamos ver direito, 655 quilos. Cara, bem reforçado, bem certificado pelo Inmetro, vem com todos esses detalhes aqui cromados. Fizemos a elétrica, que é muito importante, a peça aqui não está de enfeite. Show de bola! Fizemos também aqui, esse adesivo, esse envelope aqui, no preto fosco, só na coluna. Olha como ficou legal. Só na coluna, no fosco, aqui no teto aqui. Ele preferiu não fazer agora no momento, mas eu achei que ficou muito legal. Teve uma outra Duster, que nós fizemos aqui, o envelope de teto, das colunas. E aí, para acompanhar o desenho, o design do carro, nós fizemos essa parte aqui, até a pontinha, acompanhando o design. Bem legal! Fizemos também, colocamos as calhas de chuva específicas já para a nova versão, a nova versão 2022. Que a versão da anterior mudou bastante. Essa cola aqui, essa calha aqui, fixada com cola 3M, muito show de bola e ela é design arredondado. Muito legal! Também colocamos o friso lateral, esse aqui, é friso de verdade, hein? É um friso bem largo, bem off-road, vem com a escrita aqui Duster, desenho original, muito 10, ó. Protege a porta de verdade. Fixado também com cola 3M, já vem na peça. Então, nós fizemos a fixação aqui e não tem como errar. É bem simples, porque ele faz o desenho, ele faz o design do carro. Então, mesmo que levar de baixo do braço aí, não tem como errar a instalação, porque é só acompanhar os vincos, né? Da porta aqui, ó. Ele é muito simples, muito prático de instalar e já vem com a escrita Duster aqui. Colocamos também o estribo lateral, plataforma. Esse estribo aqui suporta até 150 quilos. Pode subir, fixado também na longarina, no ponto original do carro. Ele vem com essas ranhuras aqui, ó, para você pisar e ele não derrapar. É bem legal. Vem com o nome Duster aqui do lado. Tem ele anodizado e tem ele todo preto. Eu gosto dele todo preto, né? Que combina com todos os outros detalhes que o carro já possui. Colocamos o aparabarro aqui no cantinho. Bem legal. Peça específica, não precisei furar nada também. Ele já tem o lugar aqui, o parafuso já do carro. Então, eu só desencaixei e encaixei ele e deu o acabamento perfeito nos quatro, ó. Vem aqui o cantinho, ó. Acabamento perfeito. Show de bola, meus queridos. E também aqui na frente nós substituímos as lâmpadas. Colocamos lâmpadas de LED aqui na parte do farol auxiliar. E no farol baixo aqui nós colocamos as lâmpadas super LED. Deixa eu dar uma ligada aqui, ó, para vocês verem ele funcionando. Eu vou falar também dessa multimídia top legal aqui da Renault, que já tem desbloqueio, já tem uns negócios bem legais aí para nós colocarmos. Mas aqui na frente, ó, substituí as lâmpadas. Coloquei lâmpada de farol de LED na parte de baixo, da parte inferior. E aqui na parte superior eu coloquei super branca. Ó, não destoou, ficou bem legal. Ficou bem próximo, não chegou o farol principal. Ele não chegou no branco, branco igual do LED de baixo. Mas, cara, deu um efeito muito legal, porque ele já vem com essa parte aqui, ó, de LED original. Então, a lâmpada amarelada que estava antes, não ficava muito, não ornava muito legal. Agora, com LED em baixo e a super branca em cima, o resultado final ficou bem show. Colocamos também a película filme, tanto no para-brisa, né, quanto aqui nas laterais. Coloquei o G20 na lateral aqui, né, e colocamos o G35 no para-brisa. Ele já deu uma... Só de você colocar no para-brisa, independente do filme que estivesse na lateral, ele já ia dar uma fechada legal. Porque o para-brisa é onde entra a maior luminosidade. Então, colocando aqui no para-brisa, já automaticamente a lateral já escurece. Parece até que é um filme bem mais escuro, mas está um filme padrão, muito legal. Aqui na parte de dentro dele, o que é legal aqui? Essa multimídia aqui já tem desbloqueio. Eu ofereci para ele, ele vai colocar na próxima visita dele conosco aqui. Mas já tem o desbloqueio para colocar só a câmera de ré, ou para colocar uma TV digital, colocar outros detalhes aqui nessa multimídia, porque ela vem bem básica, né? Se eu não me engano, só vem com câmera de ré. E uma câmera de ré muito boa, por sinal. Uma câmera de ré HD. Caso a sua não tiver, nós temos a câmera no mesmo padrão, com alta resolução igual a essa. Mas, às vezes você quer acessar uma TV digital, acessar um aplicativo como o YouTube e tal, essa multimídia infelizmente é alimentada. Então, nós temos o desbloqueio, temos como tornar a própria multimídia uma multimídia Android, e ter acesso a diversos aplicativos e fazer muitas outras coisas. Beleza, meus queridos? Vou finalizar esse vídeo aqui. Para quem quiser conhecer mais produtos, mais acessórios, vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e nosso contato do WhatsApp. Onde passamos os orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time aqui. Galera, quiser outros produtos, nós temos também o módulo de subida dos vidros, para quando você apertar o controle, ele subir automatizado. Temos pedaleiras esportivas, soleiras aqui, tapete interno, tapete de porta-malas, enfim. Ah, e rack de teto, hein? Para carregar alguma coisa aqui, carregar um baúzinho, transbike, nós temos aqui o rack de teto, temos transbike, baú e é só trazer aqui para a equipe equipar sua caranga. Galera, vou finalizar o vídeo, espero que tenham gostado. Maiores informações, é só chamar a galera aqui da Autoaba, que nós conversamos aqui e passamos os orçamentos. Galera, vou finalizar o vídeo, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e valeu!